E aí Piazada, quero agradecer o Pneus Plus Car Center aí, ó, ajuda a gente colocar a bolinha aí, então é o acessório da moto, é nóis! Vamos pra que lado, agora que eu tô com acessório eu vou pra linha verde norte né velho, tava brabo que ele não tinha colocado, vamos ver o que vai dar diferença nessa porra aqui agora, não sei se vai dar muito não velho, pequenininho pra caralho! E aí já vou saber, quando a gente vai na BR ali, olha essa bagaça ali, dá pra ver se tá com mais o painel, mas pô velho, pelo valor, sei lá, se for mostrar que eu não vou trocar de moto Piazada, mas se ele mandar Street até a morte, hehehe! Street triplo, 175! Já já nóis carena na bagaça! O que é esse louco? Tem câmera, deu risadinha? Tiger! E aí, ô, e aí? Tu tem cara que fumar um bag, hein mano? Ô, desculpa aí! Essa anda! Essa anda! Essa anda, hein? Essa anda! Hahaha! Tiger Sporting! É uma Tiger, tipo assim, mais mexidona! A Tiger normal já anda, velho Mas que ela anda mais Só acho feia pra caramba a frente dela Vejo motos Vejo motos Vejo motos Vejo motos Vejo motos Vejo carenadas Estou engarupado A Tiger pad não vale, Tiago Sred 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 Lima meio carenada, velho Melhorou bastante Tipo assim, 100% Velho, eu estou de deitona Assim, velho A linhagemzinha ali ajuda pra caralho Mas, velho Agora sim, vai dar um pouco Tane Muita A linhagemzinha carnaval Foi um pouco A linhagemzinha A Linhagemzinha A linhagemzinha vai se acostumar o pescoço ele que já tá doendo isso que é ruim esse cair nada recuar mais um popozão aqui sentindo de São Paulo O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Dá pisca, ó. Dá pisca, que eu seguro o caralho. Tinha que ser Catarina, né? Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. 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 Vamos ver se o Mateus tá ali aquele xaropinho. Vamos voltar aqui. Será que ele tá aí? Bicha de pijama ainda. Bicha de pijama ainda. Ai, ai. Bicha de pijama ainda. Acabaram de ir embora as sementes?